O cálice da ordenação em Roma, o brasão de Dom Paulo Libório, o crucifixo doado por Dom Severino, pedaços da história, fragmentos da vida de um homem dedicado à vida religiosa. No Museu de Arte Sacra do Piauí, os paramentos usados por Dom Paulo Libório durante a sagração. Ele foi o primeiro bispo de Caruaru e também de Parnaíba. Nós estamos homenageando o centenário de nascimento de Dom Paulo Libório. Começou essa homenagem com a arquidiocese, celebrando uma missa solene com Dom Jacinto, da Catedral das Doze. No mesmo dia, dia 10 de outubro, nós abrimos essa exposição com peças significativas do acervo, da coleção de Dom Paulo Libório. Dom Paulo Libório nasceu em Picos em 1913, foi ordenado padre em Roma em 1939. Ele foi o primeiro bispo natural do Piauí. Na exposição que marca os 100 anos, o público pode conhecer detalhes da vida privada do bispo, como os documentos de identificação pessoal, entre eles o passaporte, onde há o registro exato da viagem para a ordenação em Roma. Móveis antigos, velas que pertenceram ao bispo, imagens sacras, a história diante dos olhos, como o altar que era levado para o interior do Piauí. E aí ele levava o cálice, a âmbula, levava a bíblia, levava a bolsa litúrgica, onde tem umas peças, o corporal, levava o manípulo, então levava os paramentos também dentro dessa caixa de viagem. E aí E aí E aí